Olá, amante dos animais! Tudo bem com você? Hoje vamos falar algumas curiosidades dos animais da fazenda e animais domésticos. Vamos também conhecer um pouco dos sons desses fantásticos animais. Vamos lá! Vaca! As vacas são animais muito inteligentes e conseguem reconhecer umas as outras no rebanho. Estudos mostram que as vacas têm melhores amigas e, quando afastadas, ficam mais estressadas. Existe mais de um milhão de cabeças de vaca no mundo e aproximadamente 800 raças diferentes. Apesar disso, as manchas no pelo nunca se repetem. Uma vaca pesa em torno de 700 quilos e ela é capaz de comer 7 quilos de ração e 30 quilos de capim por dia e beber cerca de 100 litros de água. O olfato da vaca é um dos mais poderosos do reino animal. As vacas podem detectar odores a quase 10 quilômetros de distância. Galinha! As galinhas adoram brincar, correr, pular e bater as asas. Elas também gostam muito de banho de sol. As galinhas ensinam sons para os seus filhotes quando ainda estão no ovo. As galinhas têm receptores de dor, o que significa que são capazes de sentir dor e sofrimento. As galinhas são capazes de distinguir cores. Elas também veem luz ultravioleta. O mundo delas parece muito mais colorido que o nosso. As habilidades cognitivas da galinha são semelhantes às de um cão ou gato. As cabras são muito sociáveis e ficam deprimidas quando são separadas ou isoladas de seus companheiros. Mesmo sendo sociáveis, não dá para pastorá-las, assim como as ovelhas. Elas são animais muito limpos e são mais seletivos para a sua alimentação. Mais até do que as vacas, ovelhas, porcos, cavalos e cães. As cabras são animais muito inteligentes e curiosos. Investigam tudo o que elas não conhecem. As cabras se comunicam por balidos. As fêmeas costumam balir para os cabritos e ter a certeza que eles estão próximos a ela. As cabras e os cabritos reconhecem os balidos um do outro logo após o parque. Os burros são animais resistentes. Seus cascos são tão duros que chegam a ser comparados com o marfim. Os burros são considerados mais inteligentes que o cavalo e são cheios de personalidade. E é por isso que eles têm a fama de burro. Fama adquirida porque eles adoram empacar. O que a maioria das pessoas não sabem é que eles empacam porque sentem a necessidade de parar. Eles entendem tudo o que falamos, mas só fazem o que querem. A resistência dos burros permite que trabalhem até 47 anos. São animais muito utilizados no transporte de cargas, como alimentos e mercadorias. Os burros são animais dóceis e resistentes. Têm grande capacidade de equilíbrio, atravessam trilhas estreitas e lugares difíceis com grande facilidade. Coelho As orelhas grandes do coelho não servem só para ouvir. As orelhas também ajudam a estabilizar a temperatura de seu corpo. Os vasos sanguíneos da orelha delatam quando está quente e contraem quando está frio. Quando o coelho está se sentindo submisso, ele se agacha para parecer menor. Os coelhos podem viver de 5 a 10 anos. O coelho vivo, mais velho, entrou para o livro do Guinness, com 17 anos. Os coelhos podem ser muito afetuosos com seu dono. Alguns até viram quando são chamados. O coelho vivo, mais velho, entrou para o livro do Guinness, com 17 anos.